Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, temos aí uma treta brutal, gente, treta aí Microsoft fez duas duras acusações sobre a Sony Vamos estar passando a matéria aqui pra vocês, link vai estar na descrição Vou estar trazendo a minha opinião com relação ao que eu penso sobre isso E a gente vai ver que isso não é uma coisa de hoje, dos tempos de hoje Isso, as empresas, todas elas já fizeram isso e continuam fazendo até os dias de hoje Acho até que a Microsoft está sendo bem hipócrita de fazer essas acusações Mas vamos lá, né? Vamos aqui, se liga Microsoft diz que a Sony paga para os desenvolvedores não lançarem seus jogos na Xbox Game Pass Isso é uma acusação muito grave, né? E aí, daqui o questionamento, estaria a Sony sabotando o Xbox Game Pass? Bom, olha só, vamos lá A compra da Activision, Blizzard, pela Microsoft no começo do ano Vem rendendo muitas informações curiosas para o público Principalmente com a divulgação de alguns documentos Hoje saiu a resposta da Microsoft após as perguntas da Sony ao KD Que é abreviação para aquele conselho lá que está verificando se aprova ou não a compra, né? O documento em questão conta com diversas partes interessantes E como a Microsoft se manifestou sobre o assunto, né? No entanto, uma parte chamou bastante atenção do público Pois é encontrado que a Sony paga para os desenvolvedores não lançarem seus jogos no Xbox Game Pass Abre aspas A capacidade da Microsoft de continuar expandindo o Game Pass Tem sido obstruída pelo desejo da Sony de inibir tal crescimento A Sony paga por Abre aspas Direitos de bloqueio Fecha aspas Sinistro isso aqui Isso pode parecer surpresa para alguns No entanto, isso já é antigo E no ano passado, após o lançamento do Village O Resident Village, né? Foi revelado que a Sony e a Capcom chegaram a um acordo De não lançar certos jogos da empresa em serviço de assinatura Sendo assim, parece que além da Capcom A Sony também está pagando para outros desenvolvedores Fazerem a mesma coisa E não adicionar seus jogos na Game Pass Você acha isso certo? Está aqui o questionamento A gente vai estar falando sobre isso agora Vou falar sobre isso aí Agora eu vou dar a minha visão Minha opinião E eu sei que cada um de vocês vai ter opinião Porque é algo muito polêmico Vamos lá A gente sabe que essas coisas de monopólio Monopolizar Controlar O mercado Isso vem, pelo menos falando de games Desde os tempos que a Nintendo surgiu, cara A Nintendo, ela tinha Uma política Bizarra Muito bizarra De monopolizar O mercado De tal forma Que nem as lojas Para você ter uma ideia As lojas Lojas físicas Não poderiam vender Conteúdo De outras empresas Que não fosse delas E se você quisesse publicar O seu jogo Você é um desenvolvedor Se você quisesse publicar O seu jogo No Nintendinho Lá O Farmicon Acho que é Farmicon Lá no Japão Se você quisesse publicar O seu jogo No NES Mas você tinha que aceitar Publicar somente nele Você não poderia Por exemplo Publicar para um PC Da época Ou para os consoles Da Sega Na época Que era o Mac Sega Mac Eu acho que era o primeiro Tipo, digamos Master System No caso Eu não lembro muito bem o nome não Não poderia Esse era um controle Rígido Que a Nintendo Fazia E que fez ela Ficar por muitos anos Ali No topo Do mercado Controlando tudo Seu console Tinha os melhores jogos E é assim Que a Nintendo Controlava Até que Depois de bater Muito de frente A Sega Meio que conseguiu Ali Rivalizar um pouco mais Com o Mega Drive Já na década De 90 Mas nos Estados Unidos Principalmente Porque no Japão Não tinha como realmente E essa coisa Que a Sony faz hoje Cara De Vamos imaginar Que ela realmente Faça isso De pagar Porque ali No caso da Capcom Parece um acordo Tipo, estou te pagando Aqui Se chegar a um acordo A Capcom aceitou E dane-se Ela poderia muito bem Chegar Não, não aceito Se a Microsoft Vier E me dar um Dinheirinho Eu vou publicar sim Meus jogos Meus Resident Monster Hunter Que seja Street Fighter Na Game Pass Ali eu vejo Como um acordo Ela quis aceitar A Microsoft Não é Bilionária Trilionária Ela poderia Chegar ali E botar um dinheiro A mais Se fosse o caso De pagamentos Ali eles falaram Que chegaram A um acordo Agora A acusação é grave De dizer que a Sony Paga para todas Eu fico perguntando A Sony não é falida Como é que a Sony Tem tanto dinheiro Para pagar Para todo mundo Para não publicar Para não ter esse Marketing Digamos Não é gratuito Mas a Xbox Game Pass Está com alcance Gigantesco Esse dia mesmo Eu fui comprar Um lanche aqui Eu conversei Com um rapaz Que nem é tão ligado Em videogame Ele disse Pô cara Você já viu Aquele bagulho Do Game Pass Estou jogando Pelo celular Falou para mim É uma boa Se você não está Com dinheiro Para o console Ele me perguntou Se valia a pena Já que ele não tinha Dinheiro Para comprar O videogame E pagava Uma taxa De 50 reais Por mês No celular Para poder jogar O Game Pass Eu falei Vale cara A longo prazo Você vai ver Que todos esses 50 reais Por mês Que você gasta Daria para comprar Um videogame Em intervalo De dois anos Juntando dinheiro Então assim Eu falei para ele Cara Mas desse jeito Você nem sente Que está gastando dinheiro Não vale a pena Se você não tem Um console ali Só tem que ter Uma boa internet Para não ter lag Mas vale a pena Ou seja O Game Pass Está com alcance Gigantesco mesmo É um marketing Praticamente Que você pode ter Mesmo num jogo Desconhecido Pode se tornar Mega conhecido Mas eu te pergunto Será que a Sony Teria tanto dinheiro Para pagar Para tantas desenvolvedoras Desenvolvedoras Não estou dizendo Indies Nós estamos falando De grandes jogos Grandes tripways Ou orçamentos Você acha que a Sony Tem essa banca toda Ou você acha que é Só um choro Da Microsoft Na minha opinião É um choro Da Microsoft A Sony não teria Essa banca Para pagar Todo mundo Tipo Sei lá cara Konami Não sei mais quem Não bota seus jogos Lá não Vamos barrar Não cara Não faz isso não Condições de barrar Rockstar Square Enix E outras desenvolvedoras Gigantescas De publicar seus jogos No Game Pass Cara Isso aí está me parecendo Pura Pura guerrinha Pura estratégia Da Microsoft Para ter A compra aprovada E está válido É a guerra que ela faz É o Flame War Deles O Flame War Deles Vale bilhões O nosso aqui Flame War A gente não ganha nada Com isso Assim Ganha de vocês Aí dando as views E tal Mas comparado aos caras Nosso Flame War É michuruquinha Ali Cara O Flame War Dos caras Vale bilhões Mano Então os caras Vão usar todas As armas Que estão Aí Disponíveis Para tentar É Para tentar Aí Convencer o órgão Regulador A aprovar A compra Então na minha opinião É um choro Da Microsoft É uma acusação Muito grave Acredito que a Sony Não tenha banca Acredito que a Microsoft Também já fez isso Já O nego fala Nossa a Sony pagou Por exclusividade De tal jogo E tal jogo Mas a Microsoft Também Nintendo Também Todas fazem isso Todas fazem isso Não vem com essa Hipocrisia Essa coisa Todas as empresas Vão ali por trás Dos panos Por baixo dos panos Seja de qualquer Enrolado nos panos De todo jeito As empresas Sempre dão um jeito Ali Sem o público Saber de fazer Seus contratos Ali Suas parcerias Falar Não publica na Nintendo E na Sony Não Publica só aqui No XBOX Por exemplo Eles ganharam uma versão Do De vários jogos Da SEGA Do Que tinha lá no Dreamcast Que não chegou No Playstation 2 Você acha que é porque Tinha Um acordo Maravilhoso Porque a Microsoft Ajudou ali Fazendo um sistema Específico Pro Dreamcast Que é O Windows Tem um Windows Dentro do Dreamcast Você pode botar isso Como exemplo Diversos jogos Do Dreamcast Chegaram somente No Xbox Não chegaram no Playstation E na Nintendo Também não chegou Então Pelo amor de Deus Ficar com esse Chororô Esse BBB Para mim Isso aqui é puro Choro da empresa É uma acusação Muito grave Para mim A Sony Não teria condições Financeiras Para bancar Tantos barramentos Assim Agora eu quero saber Sua opinião O que você acha Disso aí Você acha que a Microsoft Está correta em reclamar Ou você acha que a Sony Está correta assim Ela tem que Lutar do jeito dela Da estratégia Que ela tem disponível Olha Minha opinião Se a Sony Está certa com isso Eu acho que cada empresa Faz o que quiser Cada empresa Faz o que quiser Desde que ela consiga Almejar os objetivos Dela Beleza A Microsoft Que chegue Se a Sony Realmente estivesse pagando Para bloquear O acesso dos jogos Chegar ao Xbox Gamepad A Microsoft Poderia cobrir facilmente Você desculpa Então na minha opinião Não tem certo Nem errado Nessa história aqui não Cada uma luta Do jeito que dá Com o que tem Essa é minha Humilde Opinião Beleza Então eu quero saber A sua opinião Aí agora Nos comentários Comenta embaixo Quem você acha Que está certo Nessa guerra Treta pesada Diferente das tretas Que acontecem Aqui pelo Youtube Ou pela Facebook Twitter Essa é gigante Essa treta Ainda vai muito longe Essa treta envolve Bilhões Bilhões de dólares Enfim Comenta embaixo No vídeo Já faz aquilo tudo Que eu já peço Sempre like Compartilhe Deixa a tua opinião Que é sempre importante Se puder Vira membro Para estar dando Uma força extra Para a gente Eu vou ficando Por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis